Salve, salve, galera! Estamos de volta com mais uma aula de revisão para a Prefeitura de Belo Horizonte. E essa aula é muito importante porque ela vai resumir os pontos principais, obviamente, de uma boa parte das obras que estão na nossa bibliografia. Então, em meia hora, nós vamos falar de NASF, Belo Horizonte, nós vamos falar sobre a psiquiatria infantil. Acompanha comigo, de acordo com o seu material, que já está bem esquematizado e pronto para você guardar na sua memória de curto prazo e levar para a sua prova. Dá uma olhadinha aí no que eu já separei para vocês. Com relação à história da psiquiatria infantil, isso é abordado em vários livros das nossas bibliografias e o que é que nós temos que guardar? Olha só, é somente a partir do século XVII que o conceito de criança se afirma. E aí tem Philippe Harrier com sua grande obra tratando desse assunto que nós já comentamos dentro do nosso curso. No Brasil, então vou colocar aqui BR, é em 1852 que é inaugurado no Rio de Janeiro o Hospital Pedro II. Um grande hospital, famosíssimo, ele vai ser importante para a psiquiatria infantil a princípio, sim, naquela pegada que nós falamos no vídeo passado. Naquela ideia de que a psiquiatria infantil, na verdade, ela é uma reprodução da psiquiatria adulta no campo infantil. Quando, de fato, ela começar a se desenvolver, ela já vai nascer no Brasil e no mundo de forma bastante obsoleta. É um dos males compartilhados por Desviar, por Foucault, por N autores do nosso concurso acerca do campo da psiquiatria. Essa falta de um conjunto básico de conhecimentos que, de fato, justifique a sua própria existência. Será que isso continua ao longo do tempo? Vamos ver. É uma área recente, especialmente no Brasil, teve início tardio e já nasceu obsoleta. É importante que vocês guardem as datas fora do Brasil e dentro do Brasil. Ela só vai se estabelecer realmente lá em 1930, século XX, então, nos Estados Unidos. Lembrando, no Brasil nós tivemos o Pedro II no século XIX, sendo criado no Brasil. E, ah, tenho que falar esse ponto importante, ligado, claro, a história da psiquiatria fora do Brasil, ela influencia o campo interno. O Hospital Pedro II, ele é ligado à Santa Casa Misericórdia do Rio de Janeiro, certo? Apenas uma curiosidade. Agora, olha só, é a partir de 1960, a partir de 1960, que a psicanálise dos movimentos antipsiquiátricos entra em cena e surge o que conhecemos como a psiquiatria infantil. Então, lá em 1930, nós temos a criação da psiquiatria infantil nos Estados Unidos, oficialmente, e ainda fora do Brasil, a psicanálise começa a adentrar dentro desse campo lá em 1960, junto com os movimentos antipsiquiátricos, que começaram antes. Em 1940, nós já tínhamos isso, não com tanta força. São aqueles movimentos que nós vimos no vídeo passado, buscando uma reforma interna dos hospitais. Vocês lembram quais são as duas escolas? Se não lembrar, volta no seu esqueminha, está bem didático para você. Temos a influência da psicanálise, a influência da higiene mental, que vez ou outra foi abordada dentro dos livros que nós estudamos. Temos a influência da psiquiatria clássica norte-americana. Em 1977, surge o livro Temas em Psiquiatria Infantil. Caraca! Então, antes, nós tínhamos já a psiquiatria infantil, só que sem grandes obras. Pois é, isso aconteceu e acontece com muita frequência no mundo. Na década de 70, acentua a visão psicodinâmica da criança. A psiquiatria da infância somente irá ganhar força no Brasil na década de 1990. Então, 1930 fora do Brasil, 1990 no Brasil. Guarde isso, porque é bastante concursado. A psiquiatria infantil vai padecer dos mesmos erros do campo tradicional. Isolamento e medicalização. E aí, uma crítica muito ferrenha à psicanálise é a psiquiatria infantil, que usa a psicanálise, ela vai ter o proveito da psicanálise no sentido de conseguir isolar o sujeito. Responsabilidade. Vimos isso no vídeo passado. Na psiquiatria. Vamos colocar a responsabilidade na família. Vem a psicanálise. Cara, não, peraí, peraí, peraí. Vamos colocar especificamente nos pais. E mais especificamente, na mãe. Então, tem um lado bom da psicanálise, um processo de questionamento, e isso está de acordo com as bibliografias que nós estudamos, não é a palavra do professor, não. E, ao mesmo tempo, uma crítica ferrinha com relação à individualização da doença, do problema, da situação. Ainda não é aí o campo da entrada do campo social, do contexto social, para a crítica da doença mental, em especial à esquizofrenia. Quem vai fazer isso são os movimentos antipsiquiátricos, perfeito? Seguindo aqui, com a nossa apresentação, que ainda tem muita coisa pela frente. Um outro ponto que é extremamente concursável, e está lá na bibliografia do Becherry, são os três momentos da psiquiatria infantil. Três momentos. E aí, eu quero que vocês guardem, nesses momentos, o século, certo? E que esse último momento, essa pedopsiquiatria, onde, de fato, nós temos a entrada de uma pediatria dentro do campo da psiquiatria, ou seja, o conhecimento da psicologia do desenvolvimento dentro da psiquiatria infantil, só foi entrar nesse último momento, minha gente, o que é uma coisa muito sintomática de que eles estavam perdidos. Era só mais uma aplicação, de acordo com a visão Foucaultiana, claro, para uma ortopedia social. Falemos dessa forma. Bastante educado, diga-se passagem. Esse slide eu vou deixar para casa. Então, dá uma lida. Apesar de ser bastante concursável, ainda tem muita coisa pela frente. Terminamos o campo da psiquiatria infantil e os pontos principais. Vocês já conseguem, digamos assim, ver e entender como é que a coisa funciona. E agora, nós vamos entrar no NASF. É um assunto muito importante que nós trabalhamos extensamente dentro do nosso curso. Como a ideia é uma revisão, esses são os pontos principais. O NASF vai se inserir na atenção básica e na rede de atenção à saúde. Ele vai ter um papel diferente, vai ter um papel de integração, de ser uma retaguarda, vai ter um papel de articulação muito importante. Será que ele é a porta de entrada? Será que ele é um serviço preferencial? Nós vamos ver aqui, porque isso gera muita confusão. Perfeito? Lembrando, ele está dentro da rede de atenção à saúde. O NASF vai estar dentro da rede de atenção à saúde. Vai ter psicólogo no NASF? Vai. Vai ter sim. Dentro dessa rede de atenção à saúde, aí cuidado, RAIS, rede de atenção à saúde, é diferente de NASF. O RAIS, por ser uma rede, é resolutivo e é equitativo. Certo? É estrutura. O RAIS é o contexto no qual o NASF se insere. E aí, nós vamos ter princípios diretrizes do RAIS. Dentro desses princípios diretrizes, eu vou destacar alguns. Porta de entrada preferencial e porta aberta. Ok? Esquece um pouquinho o RAIS. Eu só coloquei aqui a título de curiosidade para não gerar confusão. Vamos focar no NASF em si. Os NASFs são equipes multiprofissionais compostas por profissionais de diferentes profissões ou especialidades que devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das equipes de saúde da família e equipes de atenção básica. Então, o NASF apoia a equipe de saúde da família e equipe de atenção básica para populações específicas. E aí, dentro dessa equipe de atenção básica, nós vamos ter os consultórios de rua, equipe ribeirinha, fluvial, etc. Compartilhando práticas e saberes em saúde com as equipes de referência apoiadas. Buscando auxiliá-las no manejo das soluções de problemas clínicos e sanitários. Bem como agregando práticas na atenção básica que ampliem o seu escopo de ofertas. Então, trabalha na atenção básica, é uma retaguarda especializada para as equipes de saúde da família e equipes de atenção básica. Guarda isso. Possibilidades da composição do NASF. Então, nós temos uma variedade muito forte de composições possíveis dentro do NASF. Isso você já sabe, já estudou conosco e eu quero que você preste atenção nesse ponto. Públicos atendidos e retaguarda especializada. Retaguarda para quem? Para as equipes. Anote aí. E públicos atendidos, população. Então, temos uma dupla saída do NASF e nós já falamos bastante sobre isso. Claro que vale a pena relembrar aqui um pouquinho. Nós vamos ter uma dupla saída do NASF, um trabalho com as equipes, por isso que nós chamamos de retaguarda especializada, e também um trabalho com a população. Agora, preste atenção nesses detalhes aqui. Dessa forma, pode-se dizer que o NASF constitui-se uma retaguarda especializada para as equipes de atenção básica, saúde da família, atuando no locus da própria atenção básica. O NASF desenvolve o trabalho compartilhado e colaborativo em pelo menos duas dimensões. Então, quando trabalha com equipes, vai trabalhar com os eixos clínico-assistencial, quando trabalha com equipes e com a população clínico-assistencial e técnico-pedagógica. O NASF vai fazer essa ligação aqui. A primeira produz e incide sobre a ação clínica direta com os usuários. E a segunda produz a ação de apoio educativo para as equipes. Além disso, o apoio e a atuação do NASF também podem se dar por meio de ações que envolvem coletivos, tais como ações sobre os riscos e vulnerabilidades populacionais, ou mesmo em relação ao processo de trabalho coletivo de uma equipe. Essas dimensões devem se misturar em diversos momentos, guiando-se de forma coerente pelo que cada momento, situação ou equipe requer. Isso significa poder atuar tomando como objeto os aspectos sociais, subjetivos e biológicos dos sujeitos e coletivos de um território, direto ou indiretamente. Para fins de concurso, eu ainda faço mais uma adição. Você fica imaginando, pô, essa galera vai prestar uma assessoria, então...